Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu tô aqui pra falar com vocês hoje sobre a Laning Change. Você sabia que o seu carro pode ter isso e você não está nem sabendo? E digo mais, carros de luxo é que normalmente vem com esse acessório. E o que será que isso significa em inglês? Você não sabe não? Então aprenda comigo agora! A Laning Change nada mais é do que mais um item pra poder facilitar a sua vida. É isso mesmo. No seu modo de condução, na hora que você for pra esquerda e que você for fazer uma ultrapassagem rápida, ele simplesmente dá cinco lampejos pra poder avisar pras pessoas que você irá ultrapassar o carro da frente e automaticamente ele vai retornar sem piscar. Como funciona isso? Simplesmente você vai encostar na seta, na alavanca de seta, encostar de forma instável, tá? Você não pode forçar ela toda, senão ela vai travar. Então você vai encostar de forma instável e ele vai dar cinco lampejos avisando o quê? Mudança de faixa. É isso mesmo. Laning Change significa mudança de faixa em inglês pra poder facilitar a sua vida. Então é bem útil, bem simples, bem rápido e pra momentos nos quais você vai fazer uma ultrapassagem na estrada. Então eu vou mostrar pra vocês que eu tô diante de um carro aqui que tem o Laning Change, que é uma Compass Diesel Limited, tá? Zero quilômetro. Eu vou entrar ali agora e vou mostrar como são esses lampejos na prática. Ó, então olha só, a gente tá aqui dentro do carro pra mostrar pra vocês como funciona o Laning Change. E simplesmente você vai pegar na sua alavanca de seta e encostar instavelmente pra baixo, ó. Viu só? Ó lá, piscou a seta da esquerda e uma notícia importante, ele também funciona pro outro lado. Perceberam? Olha qual a diferença. Quando você vai dar a seta de verdade, ele faz assim, ó, e ela fica marcada o tempo todo. O Laning Change é suave. Se você encostou de forma instável, automaticamente ele dá cinco lampejos e ele reseta a função normal. Agora você vai ver por fora como é a sensação pra quem está vendo você usando o Laning Change. E aí, viu só? Laning Change é uma palavra bonita e talvez você estava pagando mais caro por isso, sem saber até mesmo como usar. Eu quero que você põe aqui nos comentários se você utiliza no seu carro ou se a partir de agora é um item que você acredita que seja obrigatório no seu próximo veículo. Então, nos incentive a continuar fazendo vídeos como esse. Vai lá nos comentários agora e diga pra gente o que você achou desse vídeo. E por favor, divulgue pros seus amigos e familiares. Não seja um experto sozinho na sua casa. Se inscreva em nosso canal, nos siga nas demais redes sociais e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!